Você já ouviu essa história. Mas chegou a hora da HBO Family contar de um jeito mais legal. Duas turmas, animais e humanos. E a convivência será uma aventura e tanto. A Arca. Noé vai mostrar que a fé remove mais que montanhas. Domingo, 3 de maio, 7 da noite. Só aqui, na HBO Family.